Quando já não pudermos mais chorar, e as palavras forem pequeninos suplícios, e olhando para trás virmos apenas homens desmaiados, e então alguém saltará para o passeio, com o rosto já belo, já espontâneo e livre, e uma canção, nascida de nós ambos, do mais fundo de nós, a exaltar-nos. Tu sabes se te quero. E se fomos os dois abandonados, abandonados para uma bandeira, para um riso de sangue, para um salto no escuro, abandonados pelos lúgubres deuses, pelo filme que corre e desaparece, pela nota de 21 pedais, pela mobília de duas cadeiras e uma cama, feita para morrer de nojo. Minha criança, a quem já só falta cuspir e enviar corpo e bens para a barricada, meu igual, tu segues-me, tu sabes que o caminho é insuportavelmente puro e inosso. É um duende, gritando o telhado, as ervas misteriosas. É um rapaz, crescendo ao longo dos teus braços. É um lugar, para sempre solene, para sempre temido. E o rocio é uma praça para fazer chorar. Salvei, arquitetos! Mas choremos tanto que será um dilúvio, automóveis dilúvio, sobretudo os dilúvio, soldadinhos dilúvio. E quando essa água morna inundar tudo, então, arquitetos, trabalhai de novo, mas com igual requinte e igual vontade, vim de trazer-nos rosas e arame, homens e arame, rosas e arame.